A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MENOU A CIDADE NO BRASIL ZRADIO ZRADIO RADIO ZRADIO ZRADIO Olha que eu não vou te ver. Não vou te ver se eu não vou te ver. Eu vou te ver se eu não vou te ver agora. Você não me vai ver se eu não vou te ver. Está certo, né? Está certo. Não vou te ver se eu não vou te ver. Ahahahah. Deve ser forte. É claro que não vou te ver. Sim, porque não é isso. É isso. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Como é? O meu nome é? Eu já estou ouvindo, eu estou aqui. E aí, eu vou ouvir a câmera. De onde é? De onde é? De onde é? De onde é? Você pode me apresentar? A que eu vou falar? Você vai fazer o seu trabalho com essas acções? Como foi? Ok, eu sou. Você foi bem na Lipe? Sim. Você foi produzido? Sim. Você não pode produzir? Não, eu sou o outro. Como você está com o outro? Ok. A Lipe. Você pode me apresentar com o outro? Sim, vamos lá. Nós somos produzidos. Nós somos produzidos. Nós somos produzidos. Nós não estamos, sim. Nós somos produzidos. Síms temos, sim! O cara é? ой! Meu colegão? Meu colegão. O que é agora? O car é o Comad отправ嗎? De qual foi? E aí, ovo é ovo. E aí, ovo é ovo. Ovo é ovo, é ovo. Ovo é ovo, é isso aí. Como é ovo? Ovo. Ovo. Como é ovo? Não há mortos, não há mérs. O que é mais importante? É isso aí. É isso aí. Aqui está aqui ovo, ovo é ovo, ovo. Tua, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Como é ovo? Como é ovo? Como é ovo? Como é ovo? Os palos. O que é o que é o que é? 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 O melhor é que, antes de chegar ao fim, é tudo mais bom, é tudo mais bom. É tudo mais bom, é tudo mais bom, é tudo mais bom. É tudo mais bom e tudo mais bom, é tudo mais bom. Eu sou um pouco mais triste, mas nós esperamos que sempre vai ser melhor e melhor. O que é o fim? Sim, sim. O que é o fim? É tudo mais bom. É tudo mais. Não sei mais o que eu quero dizer. Eu sou um bom dia, todos os dias. Obrigada. Eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia.